Foi dada a largada para a construção da nova rodoviária de Manaus, um espaço que vai oferecer a estrutura para viagens com rapidez e segurança. A Prefeitura assinou a Ordem de Serviço para Adequação do Terminal de Integração 6, o T6, localizado no conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul. O espaço vai oferecer uma série de serviços essenciais para os moradores da Zona Norte, modernizar o transporte público e melhorar a qualidade de vida da população. A nova rodoviária terá cobertura, ampla área de embarque e desembarque, restaurante, praça de alimentação, guichês para venda e compra de passagens, e sem vagas de estacionamento. Usuários de ônibus também terão uma alternativa de integração, com linhas para o centro e todos os terminais da capital. As viagens para municípios do interior do Amazonas, como o Presidente Figueiredo e Itacoatiara, ficarão mais rápidas. Os passageiros não precisarão mais enfrentar engarrafamentos até chegar à zona central da cidade. São tantos benefícios, não é mesmo? O trabalho não para quando o assunto é a melhoria do transporte público na cidade. O trajeto público na cidade. O trajeto público na cidade. Tchau, tchau.